Me chamastes para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Boa noite para você que está ligado na TV Evangelizar Evangelizar é preciso Hoje feriado, proclamação da república Mas a palavra de Deus precisa ser proclamada Estamos começando o programa Conhecendo a palavra Com Dom José Antônio Peruso Acebesto Metropolitano de Curitiba Eu quero convidar você que está em casa agora No finalzinho desse feriado A participar do nosso programa Nós postamos um texto no Facebook Não um vídeo, mas um texto E nesse texto nós estamos perguntando Qual a cidade e o estado que você está nos acompanhando Então eu quero convidar você A entrar agora no Facebook da TV Evangelizar E comentar Fale aí de onde que você está nos acompanhando Nós temos Gostaria de saudar também o povo que está aqui no auditório Da obra Evangelizar é preciso Boa noite, gente Boa noite Sejam todos bem-vindos Assim também a nossa saudação para Curitiba Região Metropolitana Nos acompanhando pelo canal 16 Maringá nos acompanhando pelo canal 31 Fortaleza nos acompanhando pelo canal 27 E por aí vai Tantas cidades nos acompanhando também Pela parabólica digital De forma especial Saudar aqui Nós temos duas pessoas aqui no auditório da obra Evangelizar é preciso Do Piauí Levanta a mão, por favor Vocês duas aí Sejam todas bem-vindas aqui no auditório da obra Evangelizar Vamos saudá-las Vamos acolher com a salva de palmas Sejam bem-vindas E com essa motivação Nós vamos dar início então ao programa Conhecendo a palavra Eu passo a palavra para o Dom José Antônio Peruso Muito boa noite William Muito boa noite toda a equipe que participa Que ajuda, que colabora Hoje À tarde em torno das 18 horas Quando cheguei Era 18h15 para ser mais preciso Aqui a TV Evangelizar Encontrei Uma grande equipe De gente De jovens, aliás Que se preparavam para o programa Porque hoje é feriado As atividades eram em menor Eram em menor intensidade Mas e aquele grupo? Qual era? Era toda uma equipe Que grande equipe E apenas uma parte Que estão a dar retaguarda Aqui na TV Evangelizar Na sonoplastia Nas imagens Aqui As câmeras A equipe de cantos Eu não imaginava que eram tantos Então, caríssimo Telespectador Para que nos encontremos É grande a equipe de gente Que participa E aqui gostaria De falar de público Manifestar minha gratidão No dia de feriado Poderiam ter programado Um tempo de maiores repousos Ou então recriações E estão aqui Disponíveis Quero saudar Com muito grande alegria É sim Numerosa A audiência Fico impressionado Mensagens que chegam De tantos lugares Mas então Quero saudar Os do Paraná Os de São Paulo De Minas Muita gente de lá Do Nordeste Também no Norte Eu agradeço Sinto-me pequeno Para tão grande responsabilidade Mas Por causa do Senhor Do seu Evangelho Porque queremos conhecer A sua palavra Qualquer dia É um bom dia Para proclamarmos Como você Usou o verbo William O que vamos ver Hoje Vocês aqui Com suas Bíblias Você aí em casa Com sua Bíblia em mãos No sofá da sala Talvez no seu quarto Queira abrir Sua Bíblia No capítulo 9 De Lucas Nós estamos conhecendo O evangelista Lucas Começamos Se eu não erro Em março William Março E ainda estamos no capítulo 9 Mas olha Ou se caminha Com grande Celeridade Daí se conhece menos Ou Teremos muitos Programas Conhecendo a palavra Para conhecer Para conhecer Também Lucas Mas a grande meta É conhecer Jesus Cristo Queira pois Abrir a sua Bíblia No capítulo 9 De Lucas Versículo 18 Até 23 Por agora Até 22 São poucos versículos Mas São importantes Para a teologia Dos evangelhos William Você está pronto aí? Estou pronto Está pronto Vocês estão prontos aí? Você está pronto aí Na sua casa? Todo mundo Preparado? Começa meninão Vai lá Certo dia Ele orava em particular Cercado dos discípulos Aos quais Perguntou Quem sou eu No dizer Das multidões? Eles responderam João Batista Outros Elias Outros porém Um dos antigos profetas Que ressuscitou Ele replicou E vós Quem dizeis Que eu sou? Pedro então Respondeu O Cristo De Deus Ele porém Proibiu-lhes Severamente Anunciar isto Alguém E disse É necessário Que o filho do homem Sofra muito Seja rejeitado Pelos anciãos Chefe dos sacerdotes Escribas Seja morto E ressuscite Ao terceiro dia Mas caramba Que surpresa Para aqueles discípulos Se observarem Um pouquinho antes Logo antes Você leu Lucas 9 18 A 25 Mas o que é que tem Imediatamente Antes Por favor William Volta dos apóstolos E multiplicação Dos pães Isto Lá no capítulo 9 Versículos 10 Até 17 Ele leu a partir de 18 Multiplicação dos pães Que grande milagre Não Que grande festa Que grande demonstração De que com aquele homem Tempos absolutamente novos Haviam começado Como pode? Minutos antes Multiplicação dos pães Que grande milagre Logo a seguir Anúncio da cruz De um lado Uma vitória Fragorosa Festiva Milhares de pessoas Sem pão Ficaram saciadas Logo a seguir Anúncio da cruz Lucas Que pretende Do leitor Homem Vamos tentar entender? Então O primeiro Anúncio Da cruz Mas Para que não Pareça Algo isolado Para que não Se afigure Alguma coisa Confusa É preciso Que conheçamos O contexto Se lembram bem Começamos Lá em Nazaré Um anúncio De uma grande Realização Por parte De Deus Aquela jovem Seria a mãe Do salvador Depois Ele nasceu Cresceu Primeiro anúncio O espírito De Deus Me elevou E enviou Me para Levar a todos O ano Da graça Do Senhor O exercício Do seu ministério Tempos De boas Notícias E de vitórias E de vitórias Sobre todo O mal Mais um passo Os discípulos Também se tornaram Missionários E foram enviados Ainda um outro passo Eles voltaram Que grande Triunfo A multiplicação Dos pães Parece que agora Começa a descer A ladeira E se anunciava A vitória Sobre o mal Acaso a cruz É um bem Mas eu quero Contextualizar Este quadro Nós já ouvimos Muitas vezes É a primeira Grande parte Do evangelho De Lucas Que começa Em 414 Até 950 Isto é Estamos em 918 25 Quase Terminando A primeira parte Aqui Estas As várias Subpartes Digamos assim Até aumentaram Olha aqui Esse pessoal Se prepara bem Olha como ficou bom O início da missão Mas agora Podem retroceder Por favor Voltemos ao todo Isto Aqui está A segunda parte Pusemos Foi colocada Nesta posição Por razões De espaço E interessa mais Esta terceira Que eu gostaria Que pusessem Para funcionar Sua tecnologia E aumentassem Bem Essas letras Por favor Aqui Olha aí Terceira parte Ou o terceiro A terceira Grande subdivisão Neste primeiro Grande quadro Jesus E os discípulos Queiram aumentar Mais um pouco Outra vez Por favor Isto Jesus E os discípulos Esta grande Parte É especialmente É especialmente Um diálogo De Jesus Com os discípulos Para que eles Contemplem E vejam Quem é Jesus Queiram deixar aqui Eu vou explicar Vários ensinamentos Lembram da Da tempestade acalmada Parece que foi um grande milagre Na realidade A intenção do evangelista Era colocar os discípulos Nos discípulos A seguinte interrogação Quem é este? Depois Parte Na missão Os discípulos Foram enviados E voltaram Nós vimos No outro encontro Agora Começam Os anúncios Da cruz Temos dois Pus no plural Antes do versículo Cinquenta e um Aqui termina No cinquenta Antes do cinquenta e um Tem mais um Porque esta insistência Na cruz Vamos tentar entender Isso Hoje Ótimo Então Feita esta Contextualização Inicial Nós vamos A A tela Seguinte Que será importante Que observemos William Fique pronto Por favor Olhem Nove Dez Dezessete Multiplicação Dos pães Queira ler William O versículo Dezessete E passe imediatamente Para o Dezoito Sem ler Aqueles títulos Que estão colocados Você Que está aqui Ouça Por favor Fique atento E você também Aí no seu Televisor Mais do que ler Agora Poderá fazer Depois Ouça O William Ele vai ler O versículo Começa Queira começar Por favor No versículo Dezesseis William Dezessete Passa para o Dezoito Sem qualquer Título Como se não Houvesse Nenhum título Vamos observar Todos comeram E ficaram saciados E foi recolhido O que sobrou Dos pedaços Doze cestos Começa no dezesseis Por favor Em vez do dezessete E tomando Cinco pães E os dois peixes Ele levou Os olhos Para o céu Os abençoou Partiu-os Deu aos discípulos Para que os distribuíssem A multidão Todos comeram E ficaram saciados E foi recolhido O que sobrou Dos doze pedaços Doze cestos Certo dia Ele orava Em particular Cercado dos discípulos Aos quais Perguntou Um instante Agora ele vai ler O versículo Dezessete De novo Somente ele Lentamente Por favor William Você está Meio apressado Vamos lá Com calma Todos comeram E ficaram saciados E foi recolhido O que sobrou Dos pedaços Doze cestos Terminou o dezessete Segue William Certo dia Ele orava Em particular Cercado dos discípulos Aos quais Perguntou Quem sou eu No dizer Das multidões Ótimo Vamos lá Do versículo Dezessete Para o dezoito Não há Nenhuma Introdução Termina o dezessete Todos comeram E ficaram saciados E recolheram As sobras Doze cestos Certo dia Ele estava A orar E os discípulos A sós e os discípulos Estavam com ele Porque Nenhuma Frase de introdução Ou de passagem Parece algo Vamos assim Buscar um exemplo E eles entraram No estádio Na hora Do jogo Aconteceu O que Parece que são Duas coisas Diferentes Mas integradas Também aqui E todos Ficaram saciados Doze cestos Certo dia Ele estava A orar E perguntou Os discípulos Quem dizem Os homens Que eu sou Ou seja Há primeiro Um fato Prodigioso A multiplicação Dos pães Para que Aquele fato Prodigioso Cria o ambiente Para a pergunta Depois que vocês Viram tudo isso O que dizem É como se Fizesse Aqui Eu e o William Depois que Aconteceu Tudo isso Todos esses milagres William O que andam Dizendo Sobre mim Os milagres O milagre Da multiplicação Dos pães Prepara A pergunta Que vem A seguir Precisamos Ter isso Bem claro O que faz Primeiro Um grande Prodígio Um grande Milagre Que garante A credibilidade Da palavra De Jesus Sobre a cruz Depois de tudo isso Tem um assunto Mais exigente Mas depois De tudo Tudo o que ele fez Sua palavra Tem a força De quem é maior Do que qualquer Carência humana Então vamos Ouvi-lo Porque este É um Grande Homem Já perdoou Já curou Até A filha De Jairo Que morrera Agora vive Ouçamos Não se trata De uma opinião Vaga Eu acho Que Mas Jesus Quer ser Compreendido Se é Filho De Deus Nos atos Miraculosos Eis que agora Há um caminho Que surpreende Se não tivesse Se apresentado Com a autoridade Que tinha Sobre o mal O assunto Da cruz Era algo Muito Muito Infausto Mas é ele Que fala Então Ouça É ele Sua autoridade Ele sabe O que diz Lucas Lucas pretende Que o seu leitor Compreenda Isso Não é a primeira vez Aliás Que ele faz Destas Nós podemos ver Por exemplo Lá no versículo Ah, vale a pena William O outro A outra tela Ela pode nos ajudar Vale a pena William Nós já vimos Da outra vez Mas agora É preciso Que compreendamos Melhor Se possível Até podem Aumentar Estas imagens Não sei se é possível Esta parte aqui Mas caso não seja O William mesmo Pode ir A 825 De novo Nós já vimos Da outra vez Mas é importante Que compreendamos Como Lucas está Preparando O seu leitor Para compreender Algo Que vai exigir Muita reflexão Começa 825 William Disse-lhes então Onde está A vossa fé Com medo E espantos Eles diziam Entre si Quem é este Que manda Até nos ventos E nas ondas E eles Lhe obedecem Primeiro Olha Já vimos né Quem tem autoridade Sobre o vento E o mar O máximo Que podemos É aproveitar Sua energia Mas frear o vento Não Quem é este Houve uma série De outros Acontecimentos Chegamos a 9 e 9 Capítulo 9 Versículo 9 William Herodes porém Disse A João Eu o mandei Decapitar Quem é este Portanto De quem ouço Tais coisas E queria vê-lo Bem João Não é Mas quem é O vento e o mar Obedeceram Herodes está curioso As multidões Acabaram de ficar Saciadas E agora Vamos novamente Ao versículo 20 Por favor 18 Segue aí De novo 18 em seguida 18 em seguida Certo dia Ele orava em particular Cercado dos discípulos Aos quais Perguntou Quem sou eu No dizer Das multidões O vento e o mar Obedecem Quem é este Herodes Quem é Agora Jesus Que dizem Que eu sou Está preparando Numa espécie De estribilho Uma pergunta Uma série De acontecimentos Outra pergunta Mais acontecimentos Até a grande Pergunta Quem é este E aí Em nove Vinte A resposta Segue William Ele replicou E vós Quem dizeis Que eu sou Pedro então Respondeu O Cristo De Deus Aliás Tudo isso É precedido Queria lembrar Ainda E você A telespectadora Aí pode Também observar O William Eu vou pedir A ele Que retome Agora um outro Aspecto Sempre do Versículo 18 Nós já lemos Umas oito Vezes Desde Só hoje Mas é palavra Por palavra Porque estamos Numa espécie De Da parte do Evangelho Como uma Porta Ou uma Junção De duas Portas No ponto De encontro Duas partes Assim Estamos aqui Na cumieira Se quiséssemos William Leia de novo Versículo 18 Certo dia Ele orava Em particular Orava Jesus Orante Já falei Uma vez Que ele Que Lucas É o evangelista Que mais destaca A atitude De Jesus Orante Vamos passar 321 Por favor Temos aqui Vários versículos O tempo Já do primeiro Quadro Mal começamos Quando começa Esquentar A máquina Temos que frear Tudo por causa Do Ciro E essa turma Aí de trás Eu digo Que eles são Colaboradores Mas tem um Que põe o freio Em tudo O nome dele É Ciro Se encontrarem Na rua Protestem Mas leia 321 Por favor Ora Tendo todo O povo Recebido O batismo E no momento Em que Jesus Também batizado Achava-se Em oração O céu Se abriu Achava-se Em oração Durante o batismo O céu Se abriu Em oração Somente Lucas Destaca isso Mas sobre a oração Jesus orante Para esse No anúncio Da cruz Isso faremos Daqui a pouco Na sequência Gostaria de lembrar Você querido Telespectador No próximo domingo Dia 20 de novembro Toda a igreja Estará encerrando O ano santo Extraordinário Da misericórdia Esse ano Extraordinário Que começou No dia 8 de dezembro De 2015 O encerramento Será agora No próximo domingo Dia 20 E a TV evangelizar Estará transmitindo Direto do Vaticano O encerramento Desse ano santo Extraordinário Da misericórdia Às 6 e 15 da manhã Aqueles que estão Dispostos A acordar um pouco Mais cedo A acompanhar Essa celebração Sinta-se à vontade Nós vamos para um breve Intervalo cantando Retornamos já Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de ti Vou semear Com alegria Me reencantar Com a missão E anunciar Um mundo novo Abandonar o que era velho E transmitir a boa nova A todo o povo Nós já estamos de volta Com o programa Conhecendo a Palavra Com Dom José Antônio Peruso Vamos aqui As saudações As pessoas que estão Participando pelo Facebook Da TV evangelizar Você que está nos acompanhando Pode também fazer o seu comentário A Patrícia A Patrícia Ela diz assim Boa noite Estou acompanhando Da cidade Fortaleza Pelo canal 27 O programa Conhecendo a Palavra É maravilhoso Abençoado por Deus Obrigado Patrícia A Elayne Ela diz assim Estou em Maringá Aqui no estado do Paraná Eu estou no hospital Com minha filha Recém operada As nossas orações Uma boa recuperação Para a sua filha Elayne Perpétua Forte Também nos acompanhando Em Fortaleza A Rita de Cássia Boa noite Sou de Curitiba Acompanho pelo canal 16 Na net Acho muito bom Aprender A Palavra de Deus A Soleni Ela diz assim Boa noite Boa explicação Do Dom José Antônio Peruso Aprendo muito Que Deus abençoe vocês Eu sou de Santa Rita No Paraguai Não perco um programa Muito obrigado então Pelas participações Aqui no nosso Facebook Ô Elayne Você está aí no hospital Acompanhando a sua filha Acabou de ser operada É O segmento do Senhor A nossa própria vida Comporta experiências De fragilidade Conhecer a própria fragilidade Faz nos lembrar mais de Deus Faço votos Que a sua filha Se recupere sim E desde o hospital É a primeira vez que ouço Cada vez que venho Levo comigo uma surpresa Que me responsabiliza Ainda mais Mas vamos lá Sigamos Eu tinha Lembrado No Na tela anterior Jesus Orante Eu já falei Mas estou insistindo Quem ora Interpreta as situações E pessoas A partir de Deus Quem não ora Interpreta a partir De sua lógica De suas preferências De seus gostos Até de seus direitos Quem se volta para Deus Olha para os outros Quem não se volta para Deus Olha para si É só observar aqui William Queira ler de novo Nós estávamos a falar Você leu 321 Jesus Orante Queira ler Capítulo 5 Versículo 16 Nos momentos decisivos Da vida de Jesus Lucas Enfatiza Ele orava Exatamente Para interpretar Tudo a partir de Deus E não a partir De si A primeira vez Foi no batismo Somente Lucas Fala Desta atitude Orante De Jesus Agora vamos A 6 5 Versículo 16 Capítulo 5 Versículo 16 Ele porém Permanecia Retirado Em lugares Desertos E orava Porque Havia feito Muitos milagres E a população Que procuravam A população A multidão Desculpe Os seguidores Para admirar O grande Homem O grande Vedete Digamos assim O grande Milagreiro Os fãs Tudo isso Que é Afeto humano Mas apenas Uma espécie De Afeição Limitada E para Não se Deixar Arrastar Por fama Fã Fama Recolhia-se Para permanecer Vinculado A seu Deus A fama Também é Perigosa Segue Outro Versículo 9 28 29 Agora 9 28 Mais ou menos Oito dias Depois Dessas palavras Tomando consigo A Pedro João E Tiago Ele subiu A montanha Para orar Enquanto orava Enquanto orava Sim O aspecto De seu rosto Se alterou Suas vestes Tornaram-se Fulgurante Veremos isso Uma próxima vez Mas é a transfiguração De Jesus Enquanto orava Também aqui Somente Lucas Ou seja Agora que faz A seguinte pergunta Quem dizem Que eu sou Esta pergunta Foi feita Nos quadros Ou no contexto De oração Porque A tela Que a próxima tela Pode nos ajudar Vamos lá No versículo 18a Só o início Do 18 Todos nós Podemos nos fixar Neste início Do versículo De novo William Certo dia Ele orava Em particular Isto Entendamos A pergunta Que Jesus Fizera Foi Quem sou? O que ele Disseram? És o Messias Entendamos aqui Enquanto Ele orava É a partir De sua Relação Com o Pai Que se pode Compreender A sua Identidade De Messias Salvador Não é A partir Dos milagres Em nenhum Momento Quando ele Fez milagres Disseram Que era o Messias Só ficava A pergunta Quem é? Lembram? Até Herodes Quem é? Mas por maiores Que tenham sido Os milagres Em nenhum Momento Apareceu O título De Messias Agora Que ele Está em Oração Então Sim Aparece Surge Este Título E também Esta Missão Ou seja É a partir Da sua Intimidade Com o Pai Que vamos Compreender Quem é Jesus O evangelista Quer que se Entenda Isso Ele Está orando Quem dizem Que sou Pergunta Estando em Oração É o Messias Jesus Aceitou O título Messias Não Contem Não Contem Aceita O título Até então Não Aparecera Apareceu Filho de Deus És o Altíssimo Tudo E Jesus Mandara-se Calar Cala-te Agora Não manda Calar Aceita Mas Num contexto De oração Para que O seu título De Messias Não seja Visto A partir Dos seus Milagres E de sua Fama Mas a partir Da sua Capacidade De amar Até na hora Da cruz Aí ela é Grande Vamos fazer Uma pergunta Bem simples Que pode nos ajudar A compreender Vamos aí Eu já Acho que já fiz Esse questionamento A vida Familiar Casamento No começo É tudo Um romance Só Não é Meu bem daqui Meu amor De lá Minha querida De lá Tudo É um amor Só Mas depois Um dia Descobrem Que um Casou Com os Defeitos Do outro É mais Exigente Mais Difícil E não é Que deixou De amar Mas agora É que ama Quando é mais Exigente É difícil Quando tudo É fácil Igual Emoção Comprada Em prateleira De supermercado Isso custa Pouco Mas O verdadeiro Amor É quando Tudo é mais Exigente Também aqui Quando se via Jesus em Milagres Um sucesso Só E as multidões O seguiam Quando começou A falar Da cruz É na sua Relação Com Deus Não é mais Na imagem Do grande Prodigioso Operador De tal Maturgias Isso é Operador De milagres As mães Que estão aqui Também Lembram A maternidade É bem mais Difícil Do que tinham Suposto Não é O mãe Que está Acompanhando Em Maringá Em Fortaleza Recife No Paraguai Pai A paternidade É bem mais Exigente Não Ninguém Está arrependido Mas agora É que a paternidade Requer autenticidade Quando é difícil A maternidade Estamos chegando A esta hora No seguimento De Jesus Quando era milagres Sucesso Grandezas Palmas E vamos segui-lo Agora É na sua Relação Filial Com Deus Que se compreende O seu caminho De cruz E ressurreição Aliás É preciso Observar bem A próxima tela Pode nos ajudar Um pouco mais Vai lá A próxima tela E de novo William Vamos Outro aspecto Esta frase Este versículo 18 É de uma Primo De um Um primor Extraordinário Leia de novo Por favor 18A 18A Certo dia Ele orava Em particular Cercado dos discípulos Aos quais Perguntou Certo dia Observe Certo dia Ele orava Em particular Cercado dos discípulos Os discípulos Não oravam Parece que não Aliás A tradução Ele orava Em particular Como está aqui Não foi assim Que Lucas escreveu Orava em particular Ele escreveu assim Certo dia Ele orava A sós E os discípulos Junto dele Mas os discípulos Não oravam Eles estão presentes Como que desde fora Por que? Ainda não estavam Participando Deste caminho De cruz Não entendiam A oração De Jesus Que precedeu O anúncio Da cruz Eles estavam lá Viram Mas não eram Orantes Com ele Não compreendiam A cruz Nem a oração Era lhes Tão urgente Não sei se perceberam Que nos momentos De cruz A nossa oração Melhora Nos dias De sofrimento Nós oramos Mais Não acontece Isso Os discípulos Ainda não Percebiam Que para Seguir Jesus Era preciso Participar Também Do seu Destino De cruz Até agora As coisas Não se apresentavam Com tantas Exigências Mas tudo Começa A pedir Um pouco Mais Deles Mesmos Notemos Certo dia Ele orava Em particular Que detalhe Só Lucas De uma percepção Extraordinária Cercado Os discípulos Ainda não Percebiam Que Para participar Da comunhão Com ele É preciso Condividir Seu destino Eles estão Num processo De educação Lembrando O discípulo É aquele Que segue Lembrando William Faça um pequeno Exercício Aqui Vem comigo Porque onde vai O discípulo É aquele Que segue O mestre E o mestre Vai E o discípulo Vai O discípulo Ora O discípulo O mestre Ora O discípulo Ora Mas o discípulo Não está Compreendendo Que precisa Ser orante Para compreender A cruz Ainda Não Por isso William Este Seguimento Que você está Anotando aqui E assinalando Não é apenas Um motivo De estudo É também Um tema De experiência De fé De novo Lembram Aquelas frases Não sei onde Encontrei Tantas forças Só por Deus Só por Deus Só por Deus Mesmo Já ouviram Talvez tenham Pronunciado Aqui também Os discípulos Nem perceberam ainda Que Que são chamados A orar Com seu senhor Para poder Compreender a cruz Do seu senhor Sigamos ainda Um novo passo E aí E aí Uma nova Tela As multidões Também Tinham Dificuldades Para compreender Você pode Ler Por favor William Agora Versículo 19 18 B E 19 Quem sou eu No dizer Das multidões Eles responderam João Batista Outros Elias Outros Porém Um dos antigos Profetas Que ressuscitou Também aqui Precisamos Também aqui Precisamos Entender Essa resposta Conseguiram Aumentar Essa gente Deu uma Competência Admirável Olha aqui Aumentaram Quem sou eu No dizer Das multidões João Batista Uns João Batista Tinha sido Decapitado Mas voltou Assim imaginavam O que Acontecia Era grande A expectativa Naquele tempo De que o Messias Salvador Viesse Para julgar Os ímpios Para punir Os pecadores Para premiar Aqueles Cheios De méritos Para expulsar Os romanos Cheio De grandeza E triunfo Será 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 Este assunto De cruz Será Que é o Messias João Batista Uns Não compreenderam Que em Jesus Era o Messias O Salvador Afinal Tinha Se deixado Tocar Por uma Prostituta E Perdoado Ele Ele Tinha Transgredido A lei Várias Vezes Ele Estivera Em banquetes Com pecadores Republicanos Será Com a pior Estirpe Possível Daquela época Ele se apresentou Com misericórdia Para eles Será Que é o Salvador Tudo Está Numa Grande Incerteza Elias O dia Que viesse Elias Que se Reapresentasse Eles Pensavam Isso Naquele Tempo Então Sim O Messias Vai chegar Logo Elias É o Sinal Então Jesus Ainda Não era Visto Como O Messias Mas Um Precursor Alguém Que chegaria Antes Para avisar Será Que é Ou Um Dos Antigos Profetas Que ressuscitou No tempo De Jesus Já seiam Em torno De 400 Anos Do último Profeta Porque isso Deus se esqueceu Do seu povo Não envia Mais profetas Não Quando vier Um outro Profeta É sinal Que logo a seguir Chega o Messias Então É um Dos Profetas Isto é Eles Eles Ainda Ficavam Nas Aparências Não Percebiam A grande Novidade Que Chegara Com Jesus Nem As Multidões A Resposta Das Multidões Não Supera A Figura Do Profeta Já Visto Não Perceberam Que A Novidade De Deus Se Apresentava Naquele Homem De Nazaré Era um Grande Homem Sem dúvida Profeta Elias Gente Grande Mas O Messias É verdade Que faz Milagres Como Ninguém Mas Os Profetas Também Fizeram Será O Messias Quando vier Será Muito Maior O que Faltava Para Eles Responderam Assim Porque Eram O que Compreendiam Aí Vamos A Tela Seguinte Que vai Nos Ajudar Por Isso A Pergunta De Jesus Aos Discípulos O que Temos Aqui Quem irá Ler Por Favor O Versículo 20 Ele Replicou E Vós Quem Dizeis Que Eu Sou Pedro Então Respondeu O Cristo De Deus Notemos Quem Dizem Os Homens Que Eu Sou Elias João Batista Elias Um Outro Dos Profetas Outro Passo Logo a Seguir E Vós Quem Dizeis Que Eu Sou Supõe Maiores Relações Com Jesus A Multidão Estava Com Ele Nos Milagres Os Discípulos Tinham Estado Com Ele No Dia A Dia E Vós Quem Dizeis Que Eu Sou Fixemos Aqui Atenção Na Resposta O Cristo De Deus Isto É Para Perceber Que Naquele Homem Havia Chegado O Messias O Cristo De Deus Não Bastava Ter Visto Milagres As Multidões Viram É Preciso A Fé Na Sua Pessoa Fé Em Jesus Cristo A Fé Tem Três Atitudes Fundamentais Confiança Não Tem O Resultado Confia Abandono Despoja Se Obediência Entrega Se Não É Milagre É Libertar Se Oferecer Suas Esperanças Tudo Naquela Pessoa Agora Não Entra Grandezas Entra Atitude A Fé O Grande Pedido Aliás Que Cada Discípulo Deveria Fazer É Pedir Que O Espírito De Deus Nos Conceda A Fé Na Pessoa De Jesus É Fácil Crer Quando Tudo É Milagre Mas Quando É Cruz Ah É Preciso Muita Fé Sigamos Um Pouco Mais Ou Seja Neste Cristo De Deus Quem Chegou A Salvação E o Salvador Que Deus Tinha Prometido Não É Apenas Um Profeta É O Salvador Você Poderia Por Favor William Ler O Que Tem Lá No Versículo 35 9 35 Um Pouquinho A Frente O William Lê Vocês Aqui Acompanham E Você Também Em Casa Acompanhe Comigo Por Favor Vocês Acompanhem Comigo O William Vai Ler O Que Temos No Versículo 9 No Versículo 35 Do Capítulo 9 Por Favor William Da Nuvem Porém Veio Uma Voz Dizendo Esse É O Meu Filho O Eleito O Vio Então Do Título O Cristo De Deus É Um Belo Enunciado De Pedro Mas Agora Alguns Versículos Depois Esse Aqui É No Versículo 20 No Versículo 35 Este É O Meu Filho Uma Voz Do Céu Ouviu Ele Tinha Falado De Cruz Ouçam Deste Título Até Aqui O Que Houve Um Aprofundamento No Conhecimento De Jesus És O Cristo O Cristo De Deus Pedro Pedro Que Fala Agora É Uma Voz Do Céu Que Fala Este É O Meu Filho Mas Então O Que Fica Para O Leitor De Lucas Que Não Vê Milagres Todos Os Dias E A Toda Hora Para Nós Leitores De Lucas Que Queremos Seguir Jesus Porque Queremos Conhecer Sua Palavra O Que Fica A Atitude De Fé Eu Creio Na Palavra Deste Homem Eu Creio Nesta Palavra Na Palavra De Lucas Que Escreveu Não é Dele Que Retratou Mas Eu Creio Neste Homem Filho De Deus E Por Isso Coloco O Destino Da Minha Vida Em Sintonia Com O Destino Dele Se Ele Abraçou A Cruz Eu Que Leio Vou Abraçar A Cruz Com Ele Começa A Sair De Sena As Grandes Vitórias E Começa A Reflexão Sobre A Pessoa Que É Um Filho De Deus Que Aceitou Até Ser Crucificado Temos Intervalo Aqui nós temos o Diário Espiritual 2017 Muito mais do que uma agenda, um diário espiritual, aqui você pode acompanhar a liturgia diária, leitura, o salmo e o evangelho do dia, então você pode adquirir o Diário Espiritual 2017 nas livrarias físicas aqui de Curitiba, Fortaleza, pelo site ou pelo telefone 41-3221-6050. Nós vamos para um breve intervalo cantando, voltamos já. O Senhor em mim mais do que eu mesmo Que dissolve a agonia e os medos Esse Esse Seu Olhar Tão Lindo Fez De mim Um Vencedor E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Nós já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra Direto aqui do auditório da obra evangelizar, é preciso, em Curitiba, capital do Paraná O Gilson Russi Jr. diz assim Boa noite, Dom Peruso Estou acompanhando aqui em Blumenau, Santa Catarina Todos na frente da TV para conhecer a palavra Manda um abraço, Dom Peruso, para Sônia Russi e Gilson Russi Anitta Caldas diz assim Estou acompanhando de São Paulo, capital A Priscila de Melo diz assim Boa noite, sou de Fortaleza Sempre acompanho através do canal 27 A Leônida, ela diz assim Que bom Agora que estou entendendo a palavra de Deus Antes eu só tinha na minha mão, mas não entendia Que Deus abençoe o Senhor, Dom Peruso A Jaqueline Ferreira Estou acompanhando aqui de João Pessoa na Paraíba E a Gislaine assistindo aqui de Fortaleza, Ceará Gislaine, Priscila, Anitta Ou Gilson Gilson Júnior Blumenau Manda um abraço para a Sônia Gilson Então, aí vai Um grande abraço para você Para a sua Sônia E você, Gilson Aí em Blumenau Dá um grande abraço ao Dom Rafael Ele era bispo aqui em Curitiba Grande companheiro É um sorriso só, Dom Rafael Procure o Gilson E transmita-lhe a minha saudação Sofia Vem cá Sofia Eu estou impressionado Gilson Você não precisa temer Não vai perder o emprego, não Mas agora ela vai ler também Eu gostei dessa menina Está sentada aí à frente Olha a Bíblia dela como está, Dom Peruso Olha a Bíblia da menina Vamos mostrar aqui Para o telespectador Bonita a Bíblia da moça Olha aqui Mas eu vou ter que dar um abraço Numa pena Nossa pequena Esta Vai crer Até nas horas de cruz Familiarizada com a palavra Parece que deixa Jesus lhe falar Sofia Pega o microfone Por favor Ou o William segura Para você É o William segura Para a Sofia E ela vai ler O capítulo 9 Versículo 21 Será colocado aqui Vocês podem acompanhar O que temos aqui No monitor Mas ouçamos A Sofia Eu já a vi outras vezes aqui Mas desta vez Vamos contar Com a colaboração dela Vai, filha Ordenou-lhes Energicamente Que não o Que não o dissessem A ninguém Fica aí Um pouquinho só Nossa, William Você se cuida Que vai perder o emprego É só não se comportar Que já tem Quem o substitua Já posso tirar férias Vamos lá Você telespectador Acompanhe comigo aqui Ele, porém Ela tem uma outra tradução E aí As palavras Não são as mesmas Ele, porém Proibiu-lhes Severamente Severamente De anunciar isso A alguém É impressionante Estranho, não? Quem dizem os homens Que eu sou? E vós Quem dizeis Que eu sou? O Messias O Cristo de Deus Então Uma proibição Severa Enérgica Parece Nervoso Com forte Tom de advertência Então Não contem nada Mas como? No dia anterior Multiplicara Os pães Para cinco mil Pessoas Agora é para Calar O que Está A solicitar Aqui Nunca Tinham Dito Tanto assim De Jesus Tu és O Cristo De Deus Fora o título Mais elevado Que lhe fora Pronunciado Até então Ninguém Disser Tanto De Jesus Quanto esta Frase És o Cristo De Deus Em voz Direta Pessoal Tu és O Cristo De Deus Sua muito Estranho Que venha Uma advertência Enérgica E severa Por que isso? Porque Depois de tantos Prodígios E Jesus Com toda Autoridade Sobre o mal Que ele tinha Vencido Até então Chegara a hora De anunciar Uma outra Vitória A definitiva A definitiva Que não se daria Mediante Poderes Mas Mediante Entrega É curioso Como As coisas Se apresentam Aqui Parece Parece que o evangelista Quer que o leitor Perceba Não há nenhum Mal Que ele Não vença Mas a grande Maldade Esta vai Pedir dele O extremo Do amor Não do seu poder Mas do seu amor Que perdoe Até na hora Em que o condenam Se lembram bem Quando ele era Crucificado Enquanto era Crucificado Ele perdoava Olha que tem Que amar muito Enquanto era Assassinado Ele perdoava Não podia Ter fugido Não podia Ter dado Um chute Na retrobochecha Daqueles Bochecha Retrobochecha Não seria Isso Ou Por que Não fez Viu A pequena Aqui William Perdoe-me Ela vai ler Mais um pouco O versículo 22 Que daí Vai nos ajudar A compreender O passo Seguinte Sofia Leia Por favor Ele Acrescentou É necessário Que o filho Do homem Só isso E aqui Nós vamos Nos concentrar Neste É necessário Quem É necessário Quem é o sujeito Desse verbo Quem decidiu Que é necessário Parece um verbo Impessoal Quando é usado Este verbo É necessário Várias vezes Lucas é quem mais usa O pai do filho Pródigo Quando o filho Voltou É assim chamado Filho Pródigo Mas O pai misericordioso Ou então Os dois filhos Quando o pai Saiu Para chamar O segundo Vem participar Da festa Filho Porque o irmão Tinha retornado O pai disse Era necessário Era necessário Festejar Também lá O que quer dizer Este é necessário Este é um verbo Que quando usado É para afirmar O mistério Do desígnio De Deus Ao qual Jesus se submete É uma decisão De Deus Que seja Assim Deus Na sua Suprema Autoridade E poder Não quer Se mostrar Poderoso Mas Quer se mostrar Amoroso Então É necessário Que o filho Do homem Sofra muito Deus gosta Que alguém Sofra Isso vamos entender Não Não gosta Do sofrimento É necessário Que seja Rejeitado Pelos chefes Dos sacerdotes Que seja Morto E ressuscite Ao terceiro dia Aqui vale a pena A atenção Se Jesus Não fosse A Jerusalém Porque seria Perseguido Então Haveria Uma força Maior Que ele Se ele Fosse A Jerusalém E Se defendesse Com violência Inclusive Se necessário Porque lhe fariam Violência Deus não Escolheu Este caminho O da força Nunca Era uma Surpresa Isso Se foge Então tem Uma força Maior que ele Se se Defende Então tem Que ser Violento Com quem Ele faz Violência Então Assume o Sofrimento Não Bate em Ninguém E Vence O mal São os Caminhos Que Deus Escolheu É paradoxal Parece Difícil Aceitar Para a Nossa Lógica Mas É Necessário Por isso Que Jesus Ora Para Para interpretar A cruz Com os Olhos Do pai E não Com a Lógica Humana Lembram Que quem Ora Interpreta As situações A partir De Deus Entende Lembram Que eu Falei Isso E ele Ora E então Fala Da cruz É Necessário Por quê É Necessário Ir Até Jerusalém Onde Tem o Grande Templo Mostrar Quanto É grande O amor De Deus Que não Grita Com quem Lhe faz O mal Mas Depois Se apresenta Como quem Oferece A vitória Do ressuscitado Um pouquinho Mais Vale a pena Observar Mais um pouco E a outra Tela Vai nos ajudar E aqui Mas eu gostei Dessa menina Você pode Começar De novo Sofia Vai lá Mesmo Versículo É necessário É necessário Que o filho Do homem Padeça Muitas coisas Seja rejeitado Pelos anciãos Pelos príncipes Dos sacerdotes E pelos escribas É necessário Que seja Levado A morte E que ressuscite Ao terceiro dia Então Você pode Voltar Pequena Muito Obrigado Agora E apareceu Na tv E venha Outras Vezes Mas eu gostei Desta moça Voltemos Aqui Meninos Meninas Todas Olhando Olhando aqui Para o tio Não porque eu sou Um príncipezinho A ser Olhado E admirado Olhando Para a tela É necessário Que o filho Do homem Sofra muito Seja Rejeitado Aqui foi traduzido Seja Rejeitado O verbo Que Lucas Usou Não é Propriamente Rejeição Qual foi Seja Declarado Inapto Após um Exame Como alguém Que vai fazer Um exame E diz Não passou Foi reprovado Em que Sentido Reprovado É que Não passou No teste De quem Queria Um messias Cheio De poder Aquele Que veio Se fez Fraco Não passou No nosso Teste Nós queremos Um messias Poderoso Ele teve Que passar Por esta Forma De rejeição De reprovação Deus Não foi Aprovado Pela humanidade O filho De Deus Não foi Aprovado Pela humanidade Pelo menos Aquele que se Apresentou Lá na cruz Naquelas Circunstâncias Que ele Seja Reprovado Pelos Anciãos Chefes Sofrer Muito Não se Trata Aqui Deste Muito Sofrimento Não está Se referindo Apenas As torturas Da cruz É o Conjunto Todo Tudo O que Levou O levou Até a Crucifixão Duvidaram Dele Se este Homem Fosse Um profeta Não se Deixaria Tocar Por esta Esse Homem Se Junta Publicanos E pecadores E come Com eles Esse Homem Transgride A lei E enfrentou Rejeições Disseram Que tudo O que Ele fazia De bem Vinha Do espírito Demoníaco São Todas Estas Rejeições Que culminaram Lá na cruz Com suas Torturas Mas é Necessário Isto é Se é Deus Que quer Deus quer Que ele Sofre Não Deus quer Que ele Mostre O amor De Deus Até Aqueles Que o Fazem Sofrer É por isso Que é Necessário É Necessário Que Mostre Que Jesus Mostre O amor Que ele Vive O amor Do pai Por aqueles Que o Faziam Sofrer Era Necessário Que os Amasse É por isso Que ele Precisava Orar Muito Porque as Forças Humanas Sugeririam Ou fugir Ou enfrenta Com o poder Que tem Lembram Que lá na cruz Até diziam Desça Daí Faça Um milagrão Dos bons E daí Nós Creremos Quieto Silêncio Nenhum Milagre De poder Somente O silêncio Dos reprovados A vitória É uma outra É a vitória Do ressuscitado Estava ótimo Seguir Jesus Até aqui Mas agora É preciso Reinterpretar Tudo Porque é Necessário Ah Nós podemos Seguir Seja rejeitado Seja Morto Pelos Anciãos Seja morto Notemos Essa expressão Não está Em negrito Mas é interessante Observar Seja morto Isto o que significa Isto o que significa Seja assassinado O que fizeram com Jesus Foi um assassinato Olha aqui tem a outra É necessário que o filho do homem Sofre Seja chefes dos sacerdotes Escribas Seja morto É necessário isso É necessário que o matem Não Mas é necessário que Até no momento da cruz Ele perdoe Isto é Podem até assassinar o filho de Deus Mas não podem impedir que o filho de Deus Deus perdoe Até naquela hora É isso que o pai quer É isso que é necessário Nos designios de Deus Por isso Olha gente Nós não saímos de três Quatro versículos Em uma hora Ou mais Estamos aqui nos fixando Seja morto E depois E ressuscite É assim que está escrito Pode ler William O versículo 22 Observemos como está escrito Por favor E disse É necessário que o filho do homem Sofra muito Seja rejeitado pelos anciãos Chefe dos sacerdotes E escribas Seja morto E ressuscite ao terceiro dia Aqui está escrito Nessa tradução do William Seja morto E ressuscite Mas Lucas escreveu Assim Na voz passiva Seja morto Pelos anciãos Sacerdotes E escribas E seja Ressuscitado Eu até errei Ressuciado Foi um erro meu Aqui De digitação Mas Seja Ressuscitado É necessário Que seja Rejeitado Que seja Morto Pelos anciãos Escribas E sacerdotes E seja Ressuscitado Aqui é o pai Que ressuscita De um lado A humanidade Oferece a Jesus A morte E o pai Oferece a Jesus A ressurreição Por sua fidelidade De um lado A humanidade Odeia Jesus De outro Jesus Perdoa Pede ao pai Que perdoe Até naquela hora É o confronto Entre O ódio Da humanidade E o amor De Deus Vamos ver Quem vai vencer E aí Ele ressuscitou O pai Amoroso Venceu Não sei Se você aí Em casa Consegue compreender Toda essa explicação Vocês aqui No auditório Conseguem Compreender Pergunto-lhes Aqui é preciso Um certo esforço Porque na realidade Temos que nos Desvestir De todos Os nossos Critérios E assumir Os critérios De Deus Para compreender Aquilo que É necessário E é por isso Que Jesus Orava Para interpretar Situações E pessoas A partir de Deus E não A partir de si Ei Você aí Em casa Vocês aqui Às vezes Quando perdoamos Alguém Dá até a impressão Que passamos Por bobos Por trouxas Por ingênuos Não é assim Mas quem perdoa É muito mais livre Do que quem é perdoado É necessário Não por razões Psicológicas Mas quem segue Jesus Como discípulo Se ele Perdoa O discípulo Perdoa Porque Jesus Perdoava É a lógica De Deus É esta A lógica Do pai Um tema Muito caro Ao papa Francisco Que Deus É misericórdia E perdão Pois bem Seja Ressuscitado Aqui Seja morto Ação Humana Seja Ressuscitado Ação De Deus Olha aí O confronto E o triunfo De um Deus Amoroso E aí Nós podemos Passar ao versículo 22 William Agora é muito importante O nosso tempo Já está esgotado Mas agora sim Dá para compreender William Leia 22 9 e 22 Acho que é o 23 Agora né 22 Não acho que ali na tela Está o 22 Mas é o 23 É o 23 Dizia a todos Dizia ele a todos Ah então eu me enganei Desculpe Dizia ele a todos É o 23 Se alguém quer vir Após mim Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz Cada dia E siga-me William Vem cá Por favor Ainda temos poucos minutos Mas olha Estava fácil Seguir Jesus Até aquela hora E agora Falou da cruz E daí Se alguém Quer ser Meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz Todos os dias E siga-me Ou seja Discípulo William E qualquer discípulo Também eu Discípulo bispo Se quisermos seguir Jesus Vamos tomar a cruz E ir adiante Não se trata aqui De pedir milagres A ele a todo instante E até os milagres Quando acontecerem Tomara que aconteça É para que tenhamos forças Para segui-lo Rumo a cruz É por isso É por isso Voltemos Quem dizem os homens Que eu sou E para vós E vós quem dizeis Que eu sou Tu és o Messias Ah é? Então olha Não digam isso Mas Quem quer vir comigo Vamos para a cruz Ou seja O assunto dos prodígios Ficou para trás E o assunto da cruz Agora começa A assumir Relevância Afinal Amar quando custa pouco É fácil Agora amar quando Isto exige Abraçar até a cruz Ah isto que é amor verdadeiro É isto que Jesus Pede Aos seus Discípulos Não saímos De três ou quatro Versículos Mas é que aqui Estamos em temas Centrais do evangelho De Lucas Eu deixo um grande abraço Nós vamos nos encontrar Tem outros encontros Aí pela frente Não é William? Isso mesmo Nosso próximo programa É dia 29 de novembro Ou seja De hoje a 15 Gostaria de agradecer A presença de todos vocês Que estão aqui no auditório Da obra Evangelizar é Preciso Da Sofia também Da Sofia Agradecer a presença Do pessoal que está aqui De Piauí E agradecer A presença de todos vocês Que nos acompanham Pela TV Evangelizar Quero só lembrá-los Que tudo isso Só é possível Graças a sua generosidade Se você está em casa É um associado Faça a sua contribuição Seja fiel Se ainda não é Você tem a oportunidade De ligar para o nosso telefone E tornar-se um associado Ainda hoje Nós vamos chegando Ao final do nosso programa Evangelizar é Preciso Um certo dia E seu nome era Jesus De Nazaré E sua fé 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 E sua fé